Oi irmão, estava com dois pedaços de alcatra, alcatra contra filé? Está muito caro. Hã? Acho que era contra filé. Mas fala, conta a história. Deus me livre, não conta nada não. Dinheiro? Não é minha portaria de Deus? Não tem dinheiro de morte. Não tem dinheiro... Coisa do meu Guaracara todo. Oi? Guaracara, né? Pô, isso aí não é ruim não. Não é ruimzinho não. O nome não é muito amigável não, mas... Qualidade... Zero. Mãozinho, mãozinho. Mas nada se compara ao Guaraveta. Será que ainda existe? Claro que existe, lá em São Gonçalo só dá isso, Guaraveta. No Guaracara. Não, o Guaracara é aqui no Rio, pô. Não vai mais aqui não. Agora vai pelar também, mas Guaracara. Não, será? Guaraveta, cara. Guaraveta, cara. Guaraveta agora sabe o que está vendendo? É o mate do Guaraveta. Mate. Um copinho. Pode me dar de graça que eu não quero. Eu odeio o fio também. É horrível. Cheiro de mato de cavalo. Cuspido. Sabe quando o cavalo machuca aquele mato? Depois pode, o sol seca. Aí faz o mate. Tá louca, né? É assim que o mate leu uma fabricada. Trabalhando o capim, pode o capim, o sol seca o capim e faz o chá do mate. Não é? E? E? Por que você está me explicando uma coisa dessa? Uma hora dessa. Hã? Calma aí. Não posso perder esse vídeo, não. Vem pra cá. Calma aí, Jesus. Vai ter que filmar ali, se é para o vídeo não ficar vazio. Mãe. Vamos lá. Pergunte pra Carol. O que é isso? Estraguei o vídeo? Ah, estraguei nada. Quem não arrota, Carol? Quem não arrota? Quem não peida? Pelo amor de Deus, Carol. Acabou isso. A alugada no vídeo? Cara, você tinha que ser contratada pelo pânico, sabia? Pânico? Tá louco, meu? Você tinha que ir pro pânico na tua casa aí, ó. Eu sou show, mano. Aí, tô jantando, mano. Tô jantando. Tá mesmo? Aí, você vai falar que a boca é cheia, a gente tá lá, desçupada de comida. Carol, você tá revelando meus segredos. Bota a cara. Tô roubando. Sou viado não, tá? É o amor do Sombra, do gente santa por trás? Você tem a vontade de ser famosa. Você tem a vontade de ser famosa. Aquela voz misteriosa? Que é a voz que fica atrás dos vídeos da Carol. Tá louca? É, é o Sombra mesmo, gente. Quem não queira ver, geral me conhece aí no canal aí, pô. Mas só não conhece muito. Ah, não conhece muito, mas conhece. Conhece. A gente tá brincando aqui, rapaziada. Sabe que... Ué, esse aqui vai pro meu canal, pô. Claro que vai, vai ficar bombadão esse vídeo. Isso tá enorme, tá? É, claro que... O quê? É cinco minutos de vídeo, é show, pô. Vídeo show? Pô, tá que pariu. Falando que tem a vontade de ser famosa. Que vídeo é o show? Eu tô falando cinco minutos de vídeo, é show. Cara, eu não posso mais falar a palavra vídeo ou show. Que pra ele é um programa espiritual. Ah, dispaçando. Você não sabe o que é um vídeo, não sabe o que é um show? Ué, vídeo ou show. Só quem falou vídeo ou show foi você, não foi eu. Então, mas eu não me referi de programa. Ah, parecia, meu amor, parecia. Pô, parecia o quê? Não sabe interpretar as coisas. Por que não sei interpretar? Eu vou virar pela live e vai aparecer, meu amor. Calma aí, pela...